Olá, pessoal. Boa noite. Gravar um vídeo aqui rapidinho para vocês para como conectar a sua conta no MT4. Então, quando você abre a conta lá pelo portal do cliente e baixa a plataforma, ao você executar a plataforma, você vai ver essa cara aqui. Então, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Conectar a sua conta. A conta MT4 que você abriu lá no portal do cliente. Quando você é um cliente novo, você precisa clicar no botão lá no portal do cliente Abrir Nova Conta MT4. Ao abrir, você vai fazer o setup dela, com a alavancagem, a moeda, associar um IBI. E você vai receber por e-mail automaticamente as credenciais da sua conta. Então, quando você abrir a plataforma, você vai vir aqui em Arquivo, Login da conta de negociação e vai aparecer essa janelinha aqui. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a senha e o número de conta, a senha e o servidor que você recebeu no e-mail e colocar aqui. Então, vamos lá. Aqui, essa é a minha conta. Eu vou copiar e colar. Só cuidado para vocês, quando copiarem e colarem, não copiar e colar assim, viu? Que não funciona. Esses espaços em branco vão lá para colar, para a colada que vocês dão e não vai funcionar. Então, venho aqui, colo aqui, copio a senha. Ah, a senha é importante. Essa primeira. Não é essa read-only. Essa daqui não dá para operar. É só para você ver extrato. Mas não dá para operar. Então, é essa primeira senha aqui. Opa! Aqui, ó. Venho aqui e escolho o servidor. Tá? Servidor TicMildemo. Escolho aqui, TicMildemo. Clique em Login. Se você estiver conectado em alguma conta, ele vai fazer aquele barulho de desconexão e esse novo barulhinho de conexão. Conectou, você vai ver tudo isso aqui. E vai ver aqui, ó. O seu saldo, capital líquido, margem liberada. Aqui você tem o histórico da conta. Se é uma conta nova, isso aqui vai estar em branco. Se é uma conta que você já fez alguma operação, o extrato vai estar aqui. Você pode ver o extrato por mais tempo, tá? Clicando com o direito aqui em cima de qualquer um dos lugares. Todo histórico, últimos três meses, salvar esse relatório e tudo mais, tá? Então, esse é o passo a passo para você fazer o login na conta MT4. Se tiver alguma dúvida, aciona a gente no chat, no suporte. O pessoal do suporte dá uma ajuda para você conectar a conta, tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.